Música Ora vamo que vamo Ora vamo que vamo Tudo joinha, tudo show de bola Vamos ver aqui o material Não se esqueçam aí do joinha Que é muito importante Vamos a ver aqui uma novidade Que eu vou trazer aqui para o canal Uma novidade, não é bem uma novidade Não é bem uma novidade, mas Vamos aqui tirar Como sempre Encomendei na Banggood Não tenho nenhuma parceria com ele Mas gosto muito do site Acho o site muito bom Vamos aqui ver O que é que sai daqui Vamos ver o que é que sai daqui Poxão, vamos ver o que é que vem Show de bola Olha, mouse Show de bola Aqui vendo Medicina Mas é muito bonito Tem um fio Que querem Vamos desenfiar aqui Vamos desenfiar Este que eu tenho É este aqui Também é parecido É parecido Um com o outro é parecido Vocês não veem bem Que tenham luz da pagada Mas é parecido É parecido Agora vamo ligar aqui este Aqui está o nosso novo mouse Espero que gostem Vamo pôr assim que é para vocês não verem O que é que vocês dizem? Hum? Show de bola, não é? Bem, a diferença de um para o outro É que este É de 3.300 dpi's E este aqui é de 5.500 dpi's Tem mais dpi's é melhor para jogar Por isso é que eu comprei Parece ser por rarinho É só para vocês verem o mouse Suspiteó Estão ali a ver o mouse Suspiteó Mudou de cor Hum? Show de bola Espero que gostem Aqui os cliques Deixa eu ver Ah Muito bem Muito suave Tem muito botão Deixa eu ver aqui os botões que isto tem Tem um aqui E o outro aqui que é para mudar o dpi Tem dois laterais Tem um daqui Tem a roda, não é? Este é a parte de baixo Gostei bastante É bem parecido com o que eu já tinha São idênticos um com o outro Vamo ver Acho que este é um bocadinho maior Mas não deve ser grande coisa Deixa eu ver Por baixo Vamos experimentar É um bocadinho maior É um pouco maior É um pouco maior este Bem, espero que tenha gostado deste verminho Lindo Hum? Está show de bola Bem, espero que tenham gostado aqui do nosso Mausinho Gamer Comprado aqui para o canal Games Fix Não se esqueçam de deixar aquele like Beijinhos e abraços Tchau tchau E até a próxima Fui Tchau 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 Tchau